Bom dia, gente. Não, eu não tô em um relacionamento sério com o cabelo não, né? Sério, gente. Olha isso aqui. Olha que cabelo. É, gente. A Mellow. Olha o brilho. Vou mostrar pra vocês o que eu usei ontem. Pra tá com esse cabelo assim, ó. Lindo, brilhoso e macio. Gente, no meu banheiro, praticamente a linha toda aqui da Ambar. Então, vocês viram que da última vez eu tava usando aqui a blindagem. Já tá até acabado. Mas ontem eu usei o Monovit Pro A, que ele é uma máscara fortalecedor capilar. Tá? Cresce até 4 centímetros de comprimento, né? E a máscara, olha isso aqui, que é pra nutrir. Ó, colágeno, creatina, aveia. Perfeito, gente. E o Pro VB5, que ele é um fortificante capilar. Tá? E é bom também pra queda de cabelo. Tá? Pra quem tiver com o cabelinho caindo, Pro VB5, ó. Perfeito. E aqui é a outra máscara também, gente. Que eu comprei logo foi duas. Aí, ó. Aqui a máscara. Gente, perfeito. Então, fica aí a diquinha pra vocês. Eu deixei lá nos stories anteriores o link. E aproveite, gente. Aqui, gente. Eu ainda tô usando também. Na verdade, tomando, né? Esse suplemento, ó. Suplemento alimentar em cápsula. Ele é pra contribuir aí na manutenção da pele e do cabelo. Perfeito, gente. Tô usando? Tô usando? Pega a missão, bebê. Eu só uso bolsa boa e digo pra vocês. Eu, minha família, meus amigos, colega. É um botudo, cabe o bolso de você, tio. É bom. Você usa aquecimento, usa a pele, muda. É o melhor dos botudos. Não tem dúvida, viu? Eu vou deixar o link aí pra vocês. E quem tá usando Pro VB5 também é aquele ali, ó. Eu amo, viu? Tava com o cabelinho caindo, né, bebê? Tá caindo, ó. Só melhorar pra caceta. É isso mesmo. E eu vou ligar pra vocês. Eu vou deixar o meu cupom aí. O link aí. Você pode ligar. Que seu cupom? Nosso cupom! Meu cupom é meu. É ótimo, né? Vai fazer o seu cupom pras suas seguidoras. Eu vou fazer. Vai, minha amiga. Ó, gente. Ainda tem esse concentrado aqui. Esse concentrado, amanhã eu vou colocar ele nas máscaras. A gente pode adicionar esse concentrado na máscara que ainda vai potencializar mais ainda o tratamento. E aí, como eu uso, né, chapinha, secador, tá vendo? Ó, babyliss. Pra quem usa também químicas pesada, ele é o ideal. Que nem tá falando aqui, ó. Pra poder fortificar, né, o seu cabelo aí. Então, ele é bom também até pro fortificar também o crescimento. Ajuda até no crescimento do cabelo. Então, olha só que dica maravilhosa que eu já amanheci, assim, um dia passando pra vocês. Olha, gente, aqui na cidade, quando alguém falece, né, algum parentesco, eles fazem tipo um cortejo, né, amigo? Olha aí, ó. E ele sai fazendo, assim, andando na cidade. O cara já é conhecido, tem bastante gente, né? É? É conhecido aqui? Deve ser, tem bastante gente. Aí sai andando, gente, o carro da funerária com o caixão. Aí ele sai andando nas ruas, assim. Até chegar no cemitério. Abriu já não. Tô aqui, gente, na padaria. Oi, meninas. Tudo bom? Quem tá sumida é ela, né? Obrigada. Cadê? Tá ali, ó, pagando o carro. O que que temos de bom aí? Quero. Tomar um café, gente. Tô com fome. Hoje me deu vontade de tomar um suquinho verde. Acho que vou tomar uma tapioca. Tapioquinha. Tapioca com queijo. Ó, gente, uma tapioquinha com queijo. Gente, o que eu gosto? Aí eu dou valor, hein? Aí eu dou valor, hein? E você, amor? Não vai comer, não? Eu sou fit. Eu vou esperar pro moço. Não, então você come. Aqui, ó, tapioquinha também, com suquinho verde. Gostoso. Eu não gosto muito, não. Eu vou esperar pro moço. Olha, 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 olha as calças. Ai, Deus. Tá fazendo valor. Olha. Ó, gente, pra quem tava de dieta... Aqui é pra ela. Ó, pra quem tava de dieta... Olha aí, ó. E 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 aí, ó.